Olá, a Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei da Presidente da Casa, a deputada Iracema Vale, que dispõe sobre a obrigatoriedade de viabilizar formulário para a denúncia de violência contra a mulher no ato da matrícula escolar nas unidades de ensino da rede pública e privada do Maranhão. A matéria segue para a sanção governamental. E o deputado estadual Neto Evangelista promoveu no último domingo a primeira edição do Arraiar da Inclusão. A atividade ocorreu no Sesc Turismo Olho d'Água, com a presença de autoridades e representantes de entidades que desenvolvem trabalhos voltados à pessoa com deficiência. A programação do evento contou com o show do cantor Augusto Neto, que é autista, atividades lúdicas, barraquinhas de comidas típicas e brincadeiras. Outras notícias em nosso site, al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui. Tchau! Tchau!